Olá meninas, tudo bem com vocês? Olha, eu ouço muitas perguntas aqui em mesa. Mas o que é molde F1? Postiça realista? O que é crigel? Fibra? É de vidro? Então, é muitas perguntas. E hoje eu resolvi trazer pra vocês aqui, tá? Pra vocês verem. E eu vou explicar um pouquinho, vou passar um pouquinho por cima do que elas são, tá bom? Vamos lá. A primeira se chama Acre Gel ou Gel na Tips, que as pessoas falam. É essa unhazinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Tá vendo essa unhazinha aqui? Ela tem até uma marcaçãozinha aqui. Por quê? Porque na hora que a gente vai fazer ela, a gente cola, passa uma colinha aqui, ó. A gente passa uma coisinha aqui. E aí a gente cola assim, ó, na unha. Na beiradinha da unha, ó. Aqui, ó. A gente cola na beiradinha da unha, tá? Aí a gente cola aqui na beiradinha da unha e aí vira um extensor. Todos eles são extensores, tá? Então, eu vou te explicar. Essa é Acre Gel ou Gel na Tips. Aí aqui a gente faz o procedimento de gel, aquela coisa toda. Essa é a Acre Gel. Essa é a molde F1. Molde F1 é essa daqui. Também parece uma Acre Gel, mas ela não é Acre Gel. Ela tem, tá vendo aqui? Ela tem essas listrinhas aqui, que é pra eu poder saber o tamanho do alongamento que eu quero. Essa daqui, eu faço o quê? Eu boto gel aqui, faço toda a decoração, nananana. Boto na minha unha aqui, boto na cabine pra secar. Tirei, eu consigo tirar a unha de cima, eu tiro essa de cima, vai ficar aqui o gel na parte de baixo. Essa é a molde F1, tá? Postiça realista. A postiça realista é essa daqui. Uma postiça que todo mundo já sabe. É realista, o nome dela é realista, por quê? Porque a realista, as pessoas fazem ela de uma forma tão real, tão real, que não parece postiça, parece unha natural. Ou um alongamento, tá bom? E tem também a postiça no gel, que agora aí é uma moda também, que tá saindo aí, não tem ideia, tá? Eu vou fazer um vídeo fazendo cada uma delas pra você ver. E a Bic, o que é fibra de vidro? A fibra de vidro, ela vem assim, ó. Ela vem em metro, tá? Ela vem em metro. Vamos ver esse jeitinho aqui. E a gente vai lá e faz o quê? A gente corta um pedacinho dela. Eu acho que eu já tentei aqui, eu vou mostrar pra vocês. A gente corta um pedacinho dela. E abre a fibra. E aí ela fica igual um... Tipo um... Uns pelinhos, sabe? E é esse aqui, ó. Tá vendo? É igual um pelinho. E a gente bota o gel aqui, bota aqui a fibra. Aí organiza ela aqui. A gente coloca assim, ó. Aí organiza ela de ventinho aqui. Passa o gel, nananã. E faz aqui o procedimento. Essa é a fibra de vidro, tá bom? É... Acho que eu já falei todas, né? Falei da postiça, falei da F1, o ácido gel e fibra de vidro. E tem também, gente, o banho de gel. O que é o banho de gel, Gabi? O banho de gel, ele é feito aqui, ó. Gel na sua unha natural, não alonga. Banho de gel e blindagem não alonga, tá? O banho de gel, ele nada mais é do que uma manutenção que eu faria num alongamento de extensor. Qualquer um desses alongamentos aqui, tá? Então, o banho de gel, ele é feito assim. Só que se eu tiver paciência, gente, a unha vai crescer e vai ficar igual o que eu tivesse feito fibra, tá? É... Blindagem. A blindagem é só uma camadinha de gel. Top coat. Acabou. Pra que que serve? A blindagem, gente, ela serve pra poder dar um brilhozinho na unha e fazer o seu esmalte normal durar um pouco mais ou fazer uma esmaltação em gel, tá bom? Então, eu espero que eu tenha esclarecido para todos vocês o que que é molde F1, tips, acrigel, gel na tip, fibra de vidro e postiça realista. Então, eu espero que eu tenha aqui dado a vocês essa informação tão importante, tá? Então, quando vocês forem escolher as unhas, vocês escolham aí um ápio de gel, um ápio de vidro, aí vai do que o profissional te indicar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Ah, não esqueça de curtir, compartilhar, ativar o sininho, tá? E se inscrever aqui. Beijo.